Se já nem sei o meu nome, se eu já não sei parar, Viajar é mais, eu vejo mais a rua, Luz, estrada, pó, o jipe amarelou, Manoel Audaz, Manoel Audaz, Manoel Audaz, vamos lá viajar. E no ar livre, corpo livre, aprender ou mais tentar. Manoel Audaz, Manoel Audaz, iremos tentar, vamos aprender, vamos lá. Manoel Audaz, vamos lá viajar. E no ar livre, corpo livre, aprender ou mais tentar. Manoel Audaz, Manoel Audaz, iremos tentar. Vamos aprender, vamos lá. Manoel Audaz, Manoel Audaz, manoel Adaz, manoel Audaz, manoel Audaz, Manoel Audaz. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL